Música A Secretaria de Saúde do Paraná alerta a população para o risco do coronavírus. A coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria explica que a doença respiratória surgiu na China e pode matar. Tem associado febre, tosse, desconforto respiratório, até pneumonia e insuficiência respiratória grave. Quem viajou para países com casos confirmados nos últimos dias deve ficar atento. E se os sintomas aparecerem, procurar uma unidade de saúde imediatamente. É importante que sejam adotadas medidas preventivas para evitar que casos da infecção sejam registrados no Brasil. Manter os ambientes sempre ventilados, evitar ambientes aglomerados, procurar a higiene respiratória. Está com sintomas de infecção respiratória, evite lugar público, autossir, espirrar, cobrir a boca e o nariz com lenços de papel, após descartá-lo e lavar a mão com água e sabão, procurar lavar as mãos antes de se alimentar, após ter contato com pessoas doentes ou meio ambiente. A Secretaria de Saúde do Paraná adotou medidas preventivas para o controle do coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública que irá coordenar as ações para uma possível entrada do coronavírus no estado do Paraná. Também realizou uma nota técnica de orientação para os profissionais de saúde que está disponível na página da Secretaria de Estado da Saúde, um fluxograma para a atenção aos pacientes, para os profissionais de saúde, folder de orientação para a população, de quais os cuidados deve ter, assim como um plano de ação para prevenção e estar alerta ao coronavírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto